Bom dia, tarde e noite. Patrocinando o site do Marconesporte e a previsão do tempo, nós temos Fazenda Campinho. Fica a 130 km de Florianópolis, em Alfredo Wagner, uma área de montanha, ou seja, área de Plaraute, Serra, bastante frio já. Quem quer curtir o frio, aproveita esse final de semana que pode pegar a geada por lá. Imobiliários Tairral, Jureré Internacional. Compra, venda, aluguel de imóveis. Imobiliários Tairral, Jureré Internacional. Os dois patrocinam o site e a previsão. E nós estamos aqui, aqui na Praia do Rincão, o vento sul já chegou, caiu a temperatura 20,6. Vamos ver quanto é que é só a curiosidade. Criciúma também, 21,9, chegou a 25,6. Aqui na Serra ainda está quente, 19,5 graus. Está começando a fechar, vem chuva logo, logo. Na imagem aqui, nas imagens aqui da praia, temos aqui Camboriú, com nevoa, tinha sol agora há pouco. Aqui Floripa está um espetáculo de fim de tarde, o Nordestão. Nós temos aqui o Morro das Pedras, também bom, está mais calmo. Também Jureré, no final de tarde, o sol se pondo. E aqui a Barra da Lagoa da Conceição também. Tem até um aqui, não sei se deve ser Asa Delta, ou então aquele que o pessoal vai puxando do mar. Acho que é Asa Delta aí. Está bonito aqui, o pessoal aproveitando. Temperatura na capital hoje, chegou a máxima de 26, 27 graus. Tivemos 33 aqui em Paulo Lopes e 32 em Águas Mornas. Já está aqui, estava 26, 28. Passou a frente fria, olha o que aconteceu. Já caiu a temperatura. Frente fria, o sistema de frio e chuva. Está passando a frente fria aqui. Como é que a gente sabe? Aqui está quente, aqui está frio. Então a frente fria, o que ela faz? Ela derruba a temperatura. O que vai acontecer nessas próximas horas? Ela está aqui, associada à área de instabilidade. A frente fria está passando aqui, já chegou aqui, embora não hague arroio. O vento sul já está soprando. Vai chegar o vento sul agora à noite na capital ou amanhã. Vai ter um vento sul forte nessa região, com rajadas de 50 a 80 por hora entre sexta, tarde, noite e sábado. O mar vai ficar bem agitado. Pode ser que traga a tainha. Aqui vai trazer chuva. Nessa região aqui, tem chuva entre a noite de hoje e madrugada, manhã de sexta. Toda essa faixa aqui do estado melhora na sexta-feira à tarde até ficar mais quentinho e aqui fica frio. A frente fria vai passando e derrubando a temperatura. Nesses pontos aqui, tem algumas trovadas com granizo isolado. Algum tempinho mais forte pode ter. Na área da capital, mais vento. No decorrer do sábado, tempo bom. Pode amanhecer entre 8 e 11 graus na faixa dos 18 e 20, um pouquinho mais. No domingo, entre 7 e 9 graus. E a tarde pode ficar em 18. Aumentam as nuvens. Na segunda, tem chuva e temperatura baixa, melhorando com o frio na terça. Na Climaterra, para o Marr, ou no Esporte, Ronaldo Coutinho.